Música Bizi começa! Quem quer batalha da hora? Grito o quê? Sangue! Solta o beatbox, cachorro! Boa noite, família! Boa noite! Você foi fazer um improvisado, mas não rimou bem a peça E sua coroa falou, pô, que porra é essa? Aê, sem maldade, você não entende do seu vulgo Pode pá que a gente chega, manda os versos com o conteúdo Cê fala que o Bizi tem pacto com o capeta Porque na hora do improviso, parece que é letra Você não me acompanha, o Bizi tem a mãe Então volta pra sua goma e prepara sua lasanha Porque aqui você não arruma nada Ingrediente de improvisada, cê nunca traz nada Aê, maluco, sem maldade, cê não tem um cumprimento Na hora de fazer rap, cê não tem fermento Você tem que falar que tem tompeiro, tem tompeiro Se não tem tompeiro, não tem rap Aê, maluco, cachorro Boa noite família, ele é vacilão Exigiu boa noite porque exige atenção Aê, porque eu sou inteligente Esse é um revoltado que é carente Porque tá ligado que nós te humilha Ele é carente, não recebe atenção da família Porque, mano, cê vai pro céu Eu preparo minha lasanha enquanto cê embola seus pastel Porque eu sou inteligente E tá ligado que eu faço primando com a dicção, tá ligado? Que agora eu não vou ser cênico Para com as caras de bunda que eu não sou papel higiênico Porque, mano, tá ligado? Cê perde o jogo Cê é cabeta e tá na igreja, ela pega fogo É isso mesmo, mano, cê é vacilão Aê, maluco, minha improvisação Aê, família Vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Bizi Barulho pra quem gostou das rimas do Joker Barulho pra quem gostou das rimas do Joker O Joker terminou, o Joker começa Vai, Joker Cê tá todo cinza, mano, eu te espanco E hoje aqui na aldeia sua morte vai ser preto no branco Porque eu chego, mano, e eu vou te matar Que agora eu chego fazendo freestyle e vou aterrorizar Porque meu mano tá com cara de mau E tá ligado que agora o meu verso é genial Porque tá ligado que é castação Agora eu chego mandando com a boa digição Aê, e pode pá, eu vou rimar num verso afora Cê fez pacto com o capeta Só que ele mandou cê embora Porque mano, cê deu um trabalho Cê pediu um pacto pra ficar bonito Ele falou cê feio pra caralho Gasta ele, gasta ele, gasta ele, gasta ele Aê! 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 É! Aê! Aê! Falou de papel higiênico, você manda muito mal Não fala de papel higiênico, que a privada é seu hábito natural Aê, sem maldade, olha, cê não plaga Sua rima é tão bosta que eu deixo na privada e eu nem dou descarga Aê, mano, então cala a boca, cê é vacilão Seu habitat natural é a porra do lixão Porque eu chego, mano, é sem caô Esse aqui é a fusão do pentista com o cobrador Ah, pode ir pra mulher, é papo de cobrador Só não se esquece que é lá nos lixão que nascem as flores E olha só, tudo é que eu amo meus ancestrais Para discutir a raicais e ouvir mais racionais É, mano, eu chego na disciplina No lixão nasce flor pra vir um bosta que nem você e pisar em cima Porque, meu mano, tá ligado, eu te chuto pra Marte Eu venho aqui na aldeia só pra demonstrar minha arte Aê, sem maldade, eu acho que o rap não é a sua cultura É melhor você ir pra sua faculdade e estudar um pouco mais de agricultura Porque, sem maldade, vai jogar seu Xbox Quando o MC não sabe rimar, ele faz um dance e começa a treinar uns beatbox Porque, mano, eu invado a tua mente Precisou atacar o beat Porque não aguenta bater de frente Porque, mano, tá ligado que eu sigo no improvisado e de rima eu tenho doutorado Você pode pá, moleque, que eu explico nesse caminho É claro que eu ataco o beat, porque só pra ele você consegue perder sozinho Então, mano, você tem maldade e você é muito fraco Você pode pá, que na rima pesada do embalo, moleque, você é o único que nos manda de fato Mano, então vai se fuder O único fato hoje é que na batalha você é que vai morrer Porque eu sou coringa, mano, no proceder E a única piada na batalha é você Aê, família, vamos pra votação Barulho pra quem gostou das rimas do Joker Barulho pra quem gostou das rimas do Bizi Bizi, próxima fase